Música 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 Que foibou Que foibou Que foibou Hum, 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 que me fez isso Les anos 70 Les anos 70 Les anos 70 Je suis resté bloqué 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 Les anos 70 Um abraço, um abraço, um abraço. Eu gostaria de fazer o mundo Eu gostaria de fazer o mundo O mundo O mundo O mundo O mundo O mundo Música Música